Cê me conhece, e não aqui no freestyle, por favor não me te merece Namorão Negri, pra roupa tu, aqui tá bem escuro, acende esse abajur Namorão Negri, de nariz gigante, bagulha doido do namorão do freestyle, ele é estranho Ai namorão Negri, tu é feio demais, sua cara parecia até com chifre de satanás Namorão Negri, cê já é inteligente, pegando a agulha aqui e o nariz, a porra é a luz de dente Namorão Negri, não tô entendendo, no freestyle se ligando, o papo eu chego tô te dizendo Ai parceiro, se ligar aqui na disciplina, o cara é disfarçado, eu não sei que lhes faça sua rima Na namorão é camuflado, sem aterro, o cara é disfarçado, eu não lhes faça o cabelo Namorão, namorão, vejo pra cara pra mim, não faça o moçal Namorão Negri, eu vou além, alargou a orelha, alarga o piso também Pega o meu pão de primeira, favor, pera 15 segundos Desfaça minha rima, mulher sem escroto, difícil desfassar que você não é golfe Quase impossível, seu freestyle é previsível, vai ver no meu lado, MC não é divisível Falar que você é um MC, vai ver agora eu chego meu parceiro, seu bravo instituí Falou que eu sou feio, no improvisado, ponto que você compra pra sustar, 80 metros quadrados Conto pra caralho, eu tô tampilando, se liga no meu papo, faça rima na função Meu mano, olha só o improvisado, cozinho pra tracete, corre até o portal e já fica suado Se liga aqui meu mano, vai ver eu vou chegando, seguindo e se manuflando Parceiro, olha só como é que sua sequela, olha a porra dessa tempo, mão roladinha de mussarela Meu mano, e como vocês já querem me gastar, vira um beat nessa porra do freestyle, eu vou te matar É outro beat, mano Falou de chique, eu vivo sem preconceito, verde quente na cabeça e um chique cresceu no peito Não tô entendendo nada nessa porra, meu mano, cê veio aqui de kit e nunca tomei uma cachorra Mas tá ligado, eu vou chegar e vou olhar e bordo pra caralho Você acha que come alguém e tá falando que perante a levada Meu mano, mas se vocês é mole, eu te empurro da escada Parceiro, cê tá ligado, eu sempre desinvindo o medo Que o barulho é doido, eu mostro aqui o mundo tá lento Barulho é doido, tá ligado Eu faço agora, eu tô brincando e coladinho, vamos fazer um barulho, não é veneno, vem dar um barulho Eu tô ficando encorregado, eu tô pegando um barulho, vai dar um barulho, vai dar um caralho Vai encendendo? Isso que é pipada Você entende que quem quer ver, ficar fazendo bom, é uma elevada Vai vendo mano, meu parceiro aqui só na elevada O seu bagulho não é demais, só com meio rabanada Cê tá me assando, eu nem me arremelando Tu parece aquele povo de quatro com a mança na boca Seguindo o rádio, vem aqui meus pós da MC Aê, aê, Serginho Aê, aê Aê, aê Seja com o Pássaro, Serginho, ele falou Isso quer ser fama Eu falo, na moral, ninguém te pergunta nada O que que cê tá falando? O que que tá acontecendo? Se liga na parruca, eu chego tranquilo, agora já tô dirigindo Se fala, eu te recebo a gato quadrado, é nessa batida Você quer casar quem é, não? Usa treventa rima repetida Na moral, neguinho, vou te falar Cê já usou essa rima, não precisa ir na moral, vou te zoar Ai, parceiro, deixa eu te falar Cê falou que vou porra das caras Mas um dedo não se curra em qualquer lugar Na moral, você é muito fraco Eu te amo, seu canal, agora vá no seu espírito É o gato Ai, neguinho Que os dois batem azuis O marido é o papo Mas o papo é o papo, que o marido é a luz Na moral, neguinho Seja 21 milha Tá batendo ou a luz E o nariz dele logo brilha Na moral, neguinho Eu mando a rima Seu nariz é muito grande E eu chego na disciplina Ai, na moral, neguinho Tô pronto pro combate Bato o pico, a magra Sinto usou quantas pedras de craque Tô pronto pro combate Tô pronto pro combate